Música Está no ar a TV Educa e Poujuca, a escola do futuro, com mais um momento de aula para vocês. Sendo assim, a aula de hoje é de Ciências para Educação de Jovens e Adultos, fase 1. Com o tema, órgãos do corpo humano. Portanto, essa é a nossa primeira aula de Ciências. Eu, o professor Sena Eval Santana, estarei com vocês nesta aula. Vamos aprender? Sendo assim, observe as imagens. O que as pessoas estão fazendo em cada um dos momentos? O que será a dúvida, né? Do que cada uma das pessoas estão fazendo? Eu tenho uma mulher e tenho uma criança. O que será que elas estão fazendo? Já analisaram? Descobriram? Sendo assim, a número 1 está o quê? Correr, exercitar. Então, prática de exercício. Já a segunda situação, comer, alimentar. Então, ela está se alimentando. Isso são práticas para a nossa saúde. Sendo assim, o que há dentro do nosso corpo que nos ajuda nas atividades de correr, respirar, conversar e nos alimentar? O que é que tem dentro do nosso corpo que faz com que a gente consiga correr, respirar, conversar e se alimentar? Existe algo dentro de nós que ajuda a contribuir para tudo isso. Vamos descobrir agora? Portanto, a gente está falando sobre o quê? Os órgãos do corpo humano. Portanto, são os órgãos do corpo humano que fazem com que a gente pratique todas essas atividades. Os órgãos desempenham funções específicas no nosso organismo. Cada um vai estar trabalhando suas funções, contribuindo um com os outros para que o corpo funcione bem. Logo, a gente consiga praticar o correr, o andar, o conversar, o comer. Temos aqui, ó, no início, na cabeça a gente tem o cérebro, né? Depois do cérebro descendo, a gente tem a tireoide. Super importante o cuidado em relação a ela, tá bom, pessoal? Descendo, a gente tem os pulmões e o coração. É bem próximo, né? Porque um fica entre os outros dois. Então, o coração tem a tendência de ficar um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas ele não é totalmente o lado esquerdo. Descendo, a gente vai ter o fígado, vamos ter o estômago, que é onde fica a base da digestão. Descendo, a gente tem o intestino, que são os intestinos, porque a gente tem dois tipos, que é o grosso e o delgado. Os rins e a bexiga, que é onde fica o acúmulo dos dejetos de urina, que é os dejetos líquidos do nosso corpo. O que é eliminado e que não vai servir? Pensando nisso, o corpo humano, os órgãos vitais e suas funções são o cérebro, alojado no interior do clânio, ele é o chefe de toda esta máquina maravilhosa, porque ele ajuda a funcionar todo o corpo. já o coração é um músculo potente. Por que o músculo potente? Porque ele é que bobeia, ele é que dá força a gente, que batendo no seu ritmo certo, porque ele tem o seu próprio ritmo, empurra o sangue para todas as partes do corpo, porque ele bobeia, por isso que ele é um músculo forte, porque ele sai bobeando o sangue para todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Os pulmões são dois, recebem o ar carregado de que? Oxigênio e expulsam o ar cheio de dióxido de carbono, que é aquele gás pesado que não serve para o nosso corpo, que é um gás poluente, de certa forma. São constituídos por milhões de sacos de ar alvéolas. Já o fígado é cerca de quatro vezes maior que o coração. Ele purifica o sangue e transforma, armazena e distribui o alimento pelo corpo. Imagine que importância ele deve ter, né? Só em pensar que ele vai contribuir no processo de alimentação nosso, já dá para ver o quanto ele é importante e sua função é necessária. Já os intestinos, o intestino delgado e o grosso é um tubo com cerca de oito metros, eita, olha! Por isso que ele fica todo circulado, né? Todo emaranhado dentro do nosso corpo. De comprimento, através do intestino delgado os alimentos passam para o sangue. Já o intestino grosso é onde fica os dejetos de eliminação que vai ser em fezes. percebendo isso, a bexiga é um saco com muitos músculos que armazena a urina vinda dos rins. Então, os rins vão eliminar essa água e vai se transformar na urina, na bexiga. Já a pele, ao qual é uma coisa muito importante, que é o órgão maior que nós temos, que é o que reveste todo o nosso corpo, é o maior órgão do corpo. Ela reveste-nos da cabeça aos pés. Portanto, sempre vai ter pele em várias partes do nosso corpo. Por isso que ela é considerada o maior órgão do corpo humano. Logo, compreendemos que o corpo humano é constituído por diversos órgãos e sistemas que atuam de forma conjunta para garantir o funcionamento do organismo. Principais sistemas do corpo humano. Nós temos o sistema circulatório, sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo e o sistema esquelético. Por isso que mostra aqui a linha do esqueleto. Revisando a nossa aula de hoje, nós percebemos que estudamos a respeito de órgãos, o corpo humano, as funções e os sistemas que foram aqueles que foram citados agora há pouco. Logo, percebendo isso, vamos ao nosso desafio. Portanto, no desafio, responda no seu caderno. Coloquem aí o nome de vocês, a turma e a data. Represente em desenho o formato pessoal. Então, o formato seria como ele é, por fora, do cérebro, do coração e do pulmão, como aqui está sendo demonstrado. Tente por menos um, mas se conseguir os três, seria importantíssimo. a gente saber o formato como é esses órgãos. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. a próxima aula. Agradeço a presença